Tudo o que tem feito na nossa vida, porque só ele tem foco de cuidar da nossa saúde, cuidar de cada um de nós. Aleluia, Jesus! É verdade. Eu tenho que ir pela vida do seu gêmeo que estava ontem, graças a Deus. Hoje já voltou para casa, em paz, agradeço o meu Deus, por muitas coisas que eu tenho passado na minha vida. Não tenho como agradecer o que ele faz na minha vida, o que ele ainda vai fazer. Aleluia, Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Glória! Aleluia, Jesus! Aleluia, Glória a Deus! Aleluia, Glória a Deus! Nosso irmão Batião! Aleluia, Jesus! Aleluia, Glória a Deus! Aleluia, Glória a Deus!